Senhoras e senhores, desejamos uma boa tarde a todos e todas que nos prestigiam com suas presenças virtuais e antes de mais nada também quero agradecer a todas aquelas e aqueles que abriram caminho para que nós hoje tivéssemos uma condição social um pouco melhor do que aquelas mulheres que nos antecederam. Deixar o registro que o Dia da Mulher, para além de uma comemoração, é um dia de luta e um dia de respeito a toda a nossa ancestralidade que abriu portas e que hoje nós estamos fazendo essa história, abrindo novas portas para aquelas que virão depois de nós. Um pedido para que a gente tenha uma boa prática nesse mundo virtual é fone e câmeras desligadas e as perguntas podem estar ocorrendo pelo meio do chat ou também quem se sentir mais à vontade para não ficar com o nome exposto no chat. A Jaqueline vai disponibilizar um link para fazer as perguntas e elas vão ficar de forma anônima. Então, a Semana da Mulher do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, uma iniciativa da Secretaria-Geral por meio da Comissão de Integração, tendo por objetivo abordar temas atuais e relevantes para a defesa das mulheres e a apresentação de projetos exitosos para o conhecimento do Ministério Público e dos cidadãos brasileiros. Hoje estamos indo para o nosso segundo dia de jornada, ontem foi o primeiro. Nós estamos tecendo, construindo, costurando conhecimentos e vivências, informações, compartilhando experiências, para que no final a gente possa continuar a nossa colcha. E hoje é a saúde da mulher, saúde mental e mulher. E antes de mais nada, eu quero fazer um convite para vocês, por meio das palavras da psicóloga Clarice Píncula Estes, a ciranda das mulheres sábias. Ah, minha criatura admirável! Seja bem-vinda! Entre, entre! Estou esperando por você. É, por você e pelo seu espírito. Fico feliz por você ter conseguido encontrar o caminho. Venha! Sente-se comigo um pouco. Pronto! Vamos fazer uma pausa, deixando de lado todos os nossos inúmeros afazeres. Haverá tempo suficiente para todos eles mais tarde. Em um dia distante, quando chegarmos às portas do paraíso, posso lhe garantir que ninguém vai nos perguntar se limpamos bem as rachaduras da calçada. O que é mais provável é que no portal do paraíso queiram saber com que intensidade escolhemos viver. Não por quantas ninharias de grande importância nos deixamos dominar. Por isso, vamos, por enquanto, permitir apenas que o pensamento tranquilo nos abençoe por um tempo, antes que voltemos a falar sobre o velho realejo do mundo. Venha! Experimente essa poltrona. Acho que é perfeita para o seu corpo querido. Pronto! Agora respire bem fundo. Deixe os ombros caírem até o ponto que lhe seja natural. Não é bom poder respirar esse ar puro? Respire fundo mais uma vez. Ah! Vamos! Eu espero! Viu? Está mais calma? Mais presente agora? Preparei a lareira perfeita para nós. O fogo vai durar a noite inteira, suficiente para todas nossas histórias dentro de histórias. Um momentinho só, enquanto termino de lavar a mesa com menta fresca. Pronto! Vamos usar a louça bonita? Vamos beber o que estávamos reservado para uma ocasião especial. Sem dúvida, uma ocasião especial é qualquer ocasião a qual a alma esteja presente. Você já percebeu? Reservar para outra hora é o jeito que o ego tem de dizer, abugento, que não acredita que a alma mereça prazer no dia a dia. Mas ela merece, de verdade. A alma, sem dúvida, merece. Por isso, vamos nos sentar um pouco, comadre. Só nós duas. E o espírito que se forma sempre que duas almas ou mais se reúnem com apreço mútuo, sempre que duas mulheres ou mais falam de assuntos que importam de verdade. Aqui, neste refúgio afastado, permite-se, espera-se, que a alma diga o que pensa. Aqui sua alma estará em boa companhia. Posso garantir-lhe que, ao contrário de muitas no mundo lá fora, aqui a sua alma está em segurança. Fique tranquila, comadre. Sua alma está a salvo. E por meio desse convite, que espero que todas e todos tenham aceito, vamos dar início à nossa roda de conversas. Teremos três convidadas. e, à medida que elas forem compartilhar com a gente suas experiências, eu vou apresentando. Então, nesse momento, eu convido a doutora Ana Paula Gurro. É psiquiatra, mestre e doutora em saúde pública pela ENSFI Fiocruz, coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental da Fiocruz, coordenadora do curso de Especialização em Saúde Mental e Atenção Psicossocial da Fiocruz, vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental e membro da Subcomissão Permanente na Defesa de Pessoas com Privação de Liberdade. E ela vai compartilhar conosco, doutora Ana Paula, sobre a patologização da vida, o sofrimento psíquico e injustiça ou desigualdade social. Seja bem-vinda, doutora Ana Paula. Estamos ansiosos por ouvi-la. Obrigada. Doutora, só, doutora. Obrigada, doutora. E aí preciso que eu ligue o microfone. Então, obrigada ao Conselho Nacional do Ministério Público pelo convite. É um prazer estar aqui nessa comemoração, nessa celebração. A gente, nos últimos tempos, temos pouco para celebrar, mas juntas a gente tem muito a conquistar ainda. Esse poema lido, esse conto lido, ele é muito tocante e me mobiliza bastante, principalmente porque talvez as palavras que eu tenho a dizer não sejam tão fortes, doces, mas bastante duras. Como apresentada, eu sou Ana Paula Gurdjó, eu trabalho no Laboratório de Saúde Mental e Atenção Psicossocial da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz, e trabalho com políticas públicas no âmbito institucional e com a minha clínica. Eu faço assistência clínica também, há 25 anos. Então, nessas últimas décadas, a vivência que eu experimentei como mulher, como militante antimanicomial, como gestora pública. A minha história na gestão pública, ela se inicia ainda em fim de 90. E no campo, como psiquiatra, o campo da psiquiatria é um campo com um quantitativo masculino significativo. O campo da gestão pública também é um campo masculino. E é um pouco disso também que nós precisamos estar aqui para trocar e continuar a trajetória que também nos falou, a nossa Supriã, é a trajetória que muitas, há muito tempo, há muitas décadas, vem traçando, vem caminhando na busca de uma maior igualdade, na busca de direitos a acesso, a educação, a saúde, a direitos iguais. Então, é disso que a gente está falando. Então, quando a gente vai discutir essa minha proposta de falar em patologização da vida, sofrimento psíquico e injustiça social, a gente precisa dizer do seu lugar de fala. Então, como vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental, nós estamos discutindo essa perspectiva numa compreensão nos marcos conceituais da reforma psiquiátrica brasileira, que teve seu início em fins dos anos 70, em 1978, e que ao longo desse período vem sendo travada uma árdua luta, não apenas no campo do cuidado, mas também na perspectiva da transformação do imaginário social. Do imaginário social excludente, segregador, sobre as pessoas que sofrem, das pessoas em sofrimento psíquico. Então, é a partir desse lugar que é importante eu estar apontando a vocês, que para entender um pouco dessa fala, que talvez fale menos de psiquiatria do que do nosso contexto. Nós entendemos a discussão da reforma psiquiátrica e também dessa forma a compreensão do sofrimento psíquico, da promoção da saúde mental, da promoção da saúde, como um aspecto, como uma questão complexa, complexa não falando como um clichê, mas uma complexidade que diz respeito a uma multiplicidade de saberes que necessariamente caminham juntos. Saberes sociológicos, psicológicos, psiquiátricos, jurídicos, entre vários outros que contribuem para a construção da nossa compreensão das formas como esse sofrimento psíquico acomete as mulheres, principalmente, que é o tema desse debate, mas como acomete a população como um todo. Então, nós não podemos deixar de falar de sofrimento, ao falar de sofrimento psíquico, falar de contexto. Então, começando a minha exposição, acho que eu parto de uma assertiva inicial, aonde no escopo do Brasil e muitos outros países no mundo, mais especificamente pensando o Brasil, o sofrimento psíquico e a questão das mulheres e a patologização da vida, a assertiva é, nós somos um país patriarcal, racista e desigual. Nesse sentido, alguns dados são importantes de nós trazermos luz. E eu faço questão, em toda vez que eu estou discutindo o sofrimento psíquico, que é importante que a gente aponte, primeiro, que o Brasil é a 84ª, é o 84º país, entre os 189 avaliados no que se refere ao Índice de Desenvolvimento Humano, ao IDH. Esses dados são de 2018. Dados de 2019, ele é a segunda maior concentração de renda no mundo, perdendo apenas para o Catar. O IBGE, trabalhando com dados do Banco Mundial, aponta, em novembro de 2020, que o Brasil é o país mais desigual do mundo. Então, a gente precisa trazer esse contexto também no sistema produtivo, pensando nesse escopo da macropolítica. Então, nós temos que analisar o sistema no qual nós estamos vivendo, mundialmente, um sistema neoliberal. Esse sistema neoliberal, ele não diz respeito apenas a um sistema produtivo, a um sistema de trocas econômicas, mas também a uma forma de cultura que o neoliberalismo nos impõe. Eles nos impõem uma troca, formas de troca, formas de se comportar, formas de valorizar esses ou aqueles aspectos que falam da nossa forma de compreender, de como nós construímos a compreensão do nosso bem-estar e daquilo que precisa ser valorado. Nesse sentido, esse sistema neoliberal nos coloca uma perspectiva individual, uma perspectiva competitiva, de competição entre os pares, uma perspectiva onde a ascensão social, ela se descontextualiza em prol de um conceito, de uma forma meritocrática de compreender a nossa realidade e como nós galgamos o nosso processo de construção da nossa qualidade de vida, do bem-estar e da promoção da saúde. Então, essa ascensão social descontextualizada aponta a meritocracia e valoriza os bens adquiridos em detrimento das perspectivas da solidariedade, da empatia e da compaixão. Nesse sentido, a gente passa para o segundo aspecto. Eu estou indo patriarcal, racista e desigual. Então, nessa questão econômica e de uma contextualização social, eu acabei de falar. Em relação a sermos uma sociedade racista, de um racismo estrutural que nunca foi cuidado devidamente ou a buscas de políticas efetivas, concretas, que tenham um real impacto nessas desigualdades, se a gente pensar que nós temos um país onde 55,8% da população se autodenomina negra ou parda. Por dados do IBGE, dessa, da nossa população geral, nós temos 75% dela, 75% dos mais pobres da nossa população são negros. sendo que, desses mais pobres, apenas 23,7% são brancos. Quando nós vamos olhar os mais ricos, essa realidade se inverte. Nós temos, entre os mais ricos, 70% de brancos e 27,7% de negros. Quando nós vamos observar a inserção no mercado de trabalho, nós temos uma hierarquia. homens brancos que ganham mais, mulheres brancas que ganham em segundo lugar, homens negros em terceiro e mulheres negras que ficam na base da linha. Então, nós já, a partir disso, temos que pensar que, quando nós vamos discutir a questão da mulher, a mulher, ela também possui, dentre esse recorte de gênero, influências ligadas ao racismo, não apenas ao patriarcalismo, mas também ao racismo e à classe, à raça, à etnia e à classe. Nós podemos perceber isso na exclusão do mercado de trabalho durante a pandemia, aonde o maior número de desempregados se configuram como mulheres que perderam seus empregos ou que deixaram de trabalhar para poder ocupar a função de cuidadoras, já que muitas delas não têm onde deixar seus filhos com o fechamento das escolas, precisam cuidar dos adoecidos também durante esse momento, mas esse lugar de cuidado já se dá ao longo dos séculos, que necessariamente é atribuído às mulheres essa função. Nós temos que pensar nessa sobrecarga de funções, a mulher em geral faz duas, três jornadas de trabalho, quando é uma mulher que busca o mercado, ela vai estar inserida no mercado de trabalho, ela vai estar tendo que cuidar dos filhos, ela vai ter essa função de cuidar da casa, então existe uma sobrecarga de funções. A gente tem que pensar na questão da violência doméstica e sexual, aonde os índices absurdos de feminicídio, absurdos de agressões a mulheres, os índices da prostituição infantil, aonde majoritariamente são jovens meninas que são sequestradas para essa exploração. Então, não é possível que a gente fale de sofrimento psíquico, de sofrimento mental em mulheres sem colocar esse contexto junto. E eu estou dizendo quando a gente vai falar de patologização da vida, o que a gente está pensando? A gente está pensando na discussão de sofrimentos, de desamparo, de abandono, de situações de restrição de acesso, da dificuldade de acesso aos bens básicos para a subsistência e aos direitos de cidadania que tem na mulher as suas maiores vítimas e nas mulheres negras ainda no topo do ranking daquelas excluídas da sociedade. Então, muitos desses sentimentos daquilo que nós estamos falando enquanto sofrimento psíquico, quando a gente vai discutir saúde mental de mulheres, nós precisamos trabalhar nesse contexto porque essa situação, é claro, não estou negando que é necessário algumas pessoas chegam a um adoecimento em que é preciso o cuidado, a medicação, a psicoterapia, mas marcando que nós temos sofrimentos cotidianos que fazem parte da vida e muitas vezes não são estranhados por uma majoritariedade de uma população que estabelece as regras do jogo social como determinantes desses adoecimentos. E o que leva a isso? isso leva a uma condição aonde nós individualizamos questões que são coletivas e cujas respostas são coletivas. Um dos aspectos que eu acho interessante a gente sinalizar é que apesar da evolução significativa das políticas públicas no âmbito da proteção social, por décadas a discussão sobre a saúde da mulher ela se restringia à discussão da saúde reprodutiva. o seu adoecimento causado pelas dificuldades de acesso aos direitos de cidadania a considerar que muitas dessas mulheres são mães sozinhas vivem como chefes de família e tendo que dar conta desses diversos lugares acabam se colocando acabam sendo colocadas à margem dessa sociedade. Nesse sentido as políticas públicas elas caminham a passos lentos e aí políticas públicas não apenas da saúde mas da habitação da assistência social aonde é necessário haver um fomento a estratégias de cuidado a essas pessoas para que ao não conseguir o acesso aos bens básicos para a sobrevivência essas mulheres elas entram em sofrimento possível elas entram numa cadeia reprodutiva de miserabilidade de vulnerabilidade que começa lá na sua ancestralidade e passa de mãe para filha seja ela no que diz respeito à violência doméstica necessidade de submeter-se a provedores violentos a necessidade de submeter-se a trabalhos não dignos a trabalhos que as escravizam um trabalho seja em que âmbito for mas aonde elas recebem necessariamente menos do que os homens seja mulheres em cargos de gestão de classes sociais elevadas sejam as mulheres mais vulneráveis essas que também geram um maior adoecimento nesse sentido eu acho o que eu queria trazer para essa contribuição na contribuição dessa discussão é que nós precisamos ter muito cuidado quando a gente vai trabalhar com essa identificação do sofrimento em momentos como o atual de uma pandemia a incerteza o desamparo a falta de acesso a uma renda mínima uma renda básica uma habitação decente essas questões elas fomentam um extremo sofrimento aonde não vai ser uma fluoxetina pílula da felicidade que vai resolver então acho que nós enquanto eu como médica as colegas psicólogas as promotoras as defensoras as juízas precisam estar muito atentas a essa discussão aonde o nosso sofrimento ele não se resume a uma questão de alteração neurofisiológica né a uma alteração neuro hormonal que existe em alguns casos é verdade mas que hoje o enorme o enorme aumento de sofrimento né de casos de depressão de casos de ansiedade muito possivelmente ele não se dá apenas por uma autoriação neuroquímica ela vai se dar por um contexto social desigual por um contexto de intenso sofrimento que é fomentado pela ausência dessas políticas e daí pensar né e o que fazer com isso né o que fazer com isso é traçar estratégias de ações de redes estratégias de compartilhamento estratégias solidárias que considerem o gênero que considerem as diferenças ligadas a cor da pele que considerem as diferenças ligadas a classe porque os sofrimentos das mulheres elas têm particularidade de acordo também com essas com essas condições agregadas né considerando a assertiva inicial de um país patriarcal a racista e desigual nesse sentido a luta por garantia de direitos aonde o ministério público nas últimas décadas tem tido um papel fundamental as promotoras com as quais nós trabalhamos na Brasme são promotoras aguerridas que batalham por direitos dessa população dessa população feminina as defensoras públicas as juízas com seu acolhimento e a determinação de ações de ações protetivas das mulheres vítimas de violência de uma ação fundamental de combate à prostituição infantil então o que eu estou dizendo é a saúde mental ela só pode ser fomentada se nós pensarmos a micro o cuidado necessário nessa articulação nesse imbricamento de rede em parceria com intervenções com incidências na macro política é no congresso nacional é junto aos nossos órgãos que hoje são parceiros parceiros cotidianos na defesa dos direitos então a garantia de direito de cidadania em particular os direitos às mulheres a promoção da saúde a promoção da educação a promoção da habitação para as mulheres elas vão ser determinantes para que a gente não se reduza a uma patologização a uma individualização de questões que são para além daquilo que é o distúrbio neuroquímico como eu disse antes então o que eu queria contribuir com vocês compartilhar é esse pensamento é um pensamento que nós temos discutido bastante na Brasmi no campo da população da população carcerária no CNDH no campo da população internada em hospitais em hospitais psiquiátricos e comunidades terapêuticas nós vemos que o grande índice da violência de violação de direitos se dá com mulheres e principalmente com mulheres negras na cabeça na formação dos nossos profissionais dos nossos profissionais médicos dos nossos profissionais psicólogos do nosso judiciário nós precisamos ter incidências na transformação dessa construção ainda na formação desses jovens que são fruto de uma sociedade permeada por todos esses preconceitos que não são de agora são preconceitos seculares aqui no Brasil principalmente então assim eu agradeço poder compartilhar com vocês essas reflexões eu espero que nós possamos trocar ao longo desse nosso debate muito obrigada doutora Ana Paula gratidão pelas suas contribuições eu fiz várias anotações eu acho bom sempre reforçar porque sua fala me trouxe muito uma filósofa da qual eu acompanho o trabalho a Bel Rux especialmente o livro dela Educação como Prática da Liberdade em que ela traz a voz enquanto um instrumento de ação essa voz encarnada essa voz que habita um corpo e a importância da fala até a senhora colocou o que a gente pode fazer então às vezes a gente fala roda de conversa mas a gente vai conversar a fala é a ação a fala habita um corpo então quando a gente traz essas questões para uma roda de conversa o que a gente traz da fala da doutora Ana Paula incômodo nós temos que nos incomodar nós não podemos ficar acomodados o processo da naturalização desconfigura uma dor coletiva é como se fosse igual a doutora Ana Paula trouxe o sofrimento ele se torna individual como se fosse algo pequenininho e daquela pessoa e não é a gente está falando de algo muito mais amplo e de um cenário de mulheres inseridas num corpo social com uma construção de valores que eu não sei nem se pode se falar em valores deturpados em que não há um espaço de fala de presença e de valorização daquele corpo que ali se encontra por que que eu reforço muito o corpo esse corpo é o que adoece é esse corpo que chega para o médico para ser tratado esse corpo ele é a vítima de todo um contexto social que vem desde um contexto de crenças de um patriarcalismo de uma desigualdade social de um racismo proveniente de uma estrutura vigente de um neoliberal que valoriza a produção a detenção de bens de objetos em daquilo que se é e aí só mais um gancho que me veio também da fala do finalzinho da fala da doutora Ana Paula a importância que nós temos dentro da educação a educação a minha é um tema muito caro é onde a gente forma e eu estou falando de educação em lato senso quando a gente quem tem criança acompanha qual é a crença que você tem em relação àquela criança que você tem que moldá-la porque o homem é um lobo do próprio homem ou você enquanto adulto é aquele que vai despertar o potencial daquela criança e mostrá-la e levá-la à alma da consciência para que a gente caminhe para um mundo mais fraterno e coletivo em que questões coletivas não são tratadas de forma individual apenas num caráter neuroquímico e que fiquemos incômodos eu acho que a Bell Hooks tem um termo do multiculturalismo da diversidade a espaço para todos nós não podemos ser tratados como iguais às nossas diferenças e que elas sejam enxergadas e valorizadas e para continuar a nossa conversa agora eu convido a doutora Elaine Bida ela é médica psiquiatra da Secretaria da Saúde do DF tem a vivência da psiquiatria em diversos serviços com Nuzan TAMU do DF unidade sócio-educativa do complexo Pomeri em Mato Grosso CAPS no DF em Goiás Mato Grosso e Minas Gerais pronto-socorros clínicos e psiquiátricos ambulatórios e ainda na área de ensino como preceptora em psiquiatria sua formação em medicina do sono no Instituto do Sono da Unifesp terapia cognitivo comportamental pelo AMBAM IPQ FM da USP e psicogeriatria pelo PROTE né da perdão as siglas né IPQ FM da USP a doutora Elaine compartilhou com a gente uma paixão dela né que é tentar fazer diferença na vida das pessoas aliviando um pouco as dores do jeito que for possível e hoje ela vai contribuir com a gente compartilhar um pouquinho sobre o burnout feminino síndrome das mulheres poderosas então doutora Elaine seja bem-vinda gratidão por compor essa mesa conosco muito obrigada muito agradecer esse convite né do Conselho Nacional do Ministério Público vem aqui hoje justamente preocupado muito com a questão que a gente tá passando né quando eu fui convidada eu pensei muito no como o primeiro eu parabenizo né a todas as mulheres não pelo dia mas pela pela pelo instinto guerreiro que a gente a cada dia faz nossa força ser ouvida ser destacada para que a gente possa ser um pouco reconhecida para termos o nosso espaço como a nossa colega Ana Paula falou né a necessidade dessas dessas individualidades elas serem uma voz mais ativa uma voz mais para gritar mesmo mostrar o nosso sofrimento o sofrimento de todas as mulheres seja de todas as classes sociais todos os níveis socioculturais então eu venho aqui muito hoje eu tô na assistência fui até recentemente eu era diretora de saúde mental aqui do Distrito Federal e como fui apresentada né uma das paixões é tentar aliviar um pouco o sofrimento de todos aqueles que nos buscam e aí eu voltei para assistência onde eu posso né entrar em contato com aquelas pessoas que buscam uma assistência uma assistência digna né que a gente quando tá com uma dor seja ela física emocional psíquica a gente precisa ter algo para nos acolher e nessa pandemia a gente viu que a gente todas as nossas todas as nossas questões as nossas fragilidades elas foram muito expostas e aí eu começo com esse termo que na verdade assim eu usei como se fosse um neologismo sobre burnout feminino na verdade burnout ela é uma expressão que foi criada em 1974 por um psicanalista que chama Herbert Freudeberg que é o que? é uma reação intensa com desgaste físico e mental pelo trabalho caracterizado exaustão exaustão frustração isolamento e isso se dá geralmente com pessoas que trabalham na saúde na educação e no serviço então quando eu falo de burnout feminino a gente vê o seguinte quando a gente tá na frente dos atendimentos seja no CAP seja nos ambulatórios seja nos pronto-socorros né a gente viu que a mulher ela já tem socialmente né uma carga muito grande que foi colocado socialmente aceita como se ela teria que dar conta de tudo ela já é cuidadora né ela cuida naturalmente ela cuida dos filhos cuida da família cuida de si mesma e então agora com a pandemia a gente viu que isso ficou sobrecarregado a gente vê essa sobreposição de tarefa onde a pessoa tá eles estão né a gente fica numa situação reclusa e aí a gente vai vendo que começa a ter o que um impacto aí tanto muito pra mãe porque a mãe ela precisa a mãe a mulher às vezes ela por exemplo a mulher que não é mãe né a mulher que às vezes tá sozinha então às vezes ela não tem com quem compartilhar e às vezes quando tem que cuidar dos filhos nós temos hoje problemas com a questão do ensino né de famílias carentes onde não tem nem recursos assim né próprio livro imagina a questão da internet então você vê a mãe sofre com isso a mãe se sente impotente então seria como se fosse um trabalho que ela não tá dando conta mas ela tá dando conta só que isso fisicamente vai passando do psíquico começa a ter alguns sintomas então quando eu falo é burnout feminino o que que você tá sentindo então a mulher às vezes ela acolhe todo mundo e ao mesmo tempo quem acolhe ela quem vai entender as necessidades dela né e aí eu vim aqui pra falar um pouco disso porque às vezes a gente viu que com essa pandemia nós vamos ter esse burnout ele ele na verdade assim é uma uma resposta ao estresse que nós todos estamos passando todas nós estamos passando e a gente vê que as características de sintomas do burnout ele atua em quatro domínios né de sinais de sintomas quatro grupos grandes um são os físicos quer dizer uma fadiga intensa às vezes distúrbios do sono a pessoa às vezes dorme demais ou dorme menos ou aquele sono que não repousa é cefaleia dores musculoesqueléticas né então a gente vê muito isso um dos primeiros com a preocupação de resolver o problema né a gente vai ver muito alteração do ciclo do sono e essa alteração do ciclo do sono consequentemente nós vamos ter outras repercussões aí né com cefaleia logo começa o dia ou ainda dores nós vamos ver questões psíquicas humor depressivo não necessariamente uma depressão mas a pessoa desmotivada cansada sem energia sem perspectiva nós vamos ver também a questão da irritabilidade então baixa baixa tolerância quando você tem que lidar com alguma situação mais difícil quantas hoje a gente às vezes assim tem uma amiga muito amiga psicóloga falou assim às vezes a gente está no isolamento coletivo dentro de casa com outras pessoas né então independente do nível né é socioeconômico a gente vai ver que às vezes a mulher como a própria Ana Paula falou além de estar isolada ela também ainda está sofrendo violência a gente vê muito isso nós vamos ver também a questão da memória comprometida né uma autoestima baixa a gente sabe que a questão por exemplo aumentou muito a questão da ansiedade a gente às vezes não está se movimentando como faria antes né e aí a gente acaba ganhando peso a gente acaba mexendo na questão da nossa da nossa autoestima comportamentais a gente vê que as pessoas estão um pouco mais agressivas um pouco mais irritadiças estão muito reativas né e às vezes a gente não percebe e a mulher às vezes ela percebe mas ela desculpa às vezes ela não tem como lidar né diretamente com isso então às vezes ela fica sem recurso para isso se antigamente todos esses anos já vemos uma dificuldade de acesso a por exemplo ao tratamento médico principalmente né clínico ao tratamento psicológico ao tratamento psiquiátrico agora se exacerbou muito mais né porque a nossa fragilidade com toda a fortaleza que o SUS né representa a gente viu que está colapsado então é uma coisa que nos preocupa muito e acaba que as pessoas que às vezes não tem condições sofrem mais ainda e aí a necessidade de ter profissionais preocupados com os nossos pacientes com os nossos iguais né pra gente poder tentar ajudar tendo que a gente veio aqui principalmente na assistência assistência à saúde mental eu falo pra todos os nossos né assim que a gente forma por exemplo estágios né da Coremu ou mesmo da Coreme né que é a residência médica é a residência multi e todos nós viemos pra servir né então o profissional da saúde ele está pra sempre né seja às vezes a gente está mais cansado também porque agora né nós de profissionais a gente também nós somos pacientes ou tem situações por exemplo que a gente adoece está adoecendo também né a Covid acometeu a todos nós então nós vamos ver voltando né aos sinais de sintomas comportamentais com agressividade né uma reação defensiva um pessimismo aumento do uso de álcool e outras substâncias profissionais às vezes a gente vê tanto o comprometimento dentro do próprio a casa quanto também o desempenho né fora tem pessoas que mesmo com a pandemia não conseguem não conseguem fazer um trabalho né home office então é muito das pessoas estão trabalhando na rua seja ela né de cuidadores cuidadores de idosos pessoal da saúde mesmo ou mesmo de serviços né em domicílio então a gente vê muito isso então isso acaba comprometendo né e mesmo a pessoa às vezes não está percebendo então a pessoa às vezes tem problema acaba tendo a questão do desempenho cai bastante uma comunicação precária então a gente vai ver que esses sintomas é muito importante a gente está aleitando para que as pessoas assim tentam buscar ver uma solução para poder resolver isso porque às vezes sozinha a gente não consegue né e aí é importante a mulher ela 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 é forte e e aí sempre tem uma outra mulher forte né uma amiga uma vizinha quantas histórias que a gente vê assim né nos pronto-socorros que a gente atende eu trabalho lá no hospital São Vicente então assim é uma vizinha que vem trazer a outra né o marido às vezes abandonou e ela às vezes está sem emprego então a gente já viu muitas situações assim de muita comoção mesmo né e é igual a Ana Paula falou realmente são situações que não é o medicamento que vai resolver o problema muito ao contrário é uma uma situação de difícil manejo a gente fala né e e mesmo assim pelo menos o medicamento às vezes ele vem aliviar algumas outras coisas que acabam atrapalhando o seu desempenho por exemplo às vezes a pessoa com esses sintomas ela às vezes não consegue trabalhar consequentemente ela não consegue trazer alimento para casa né se já está difícil o trabalho né então assim doente a gente vê que às vezes é muito mais é muito mais sofredor e aí nós vamos entender o seguinte como que é essa sociedade né extremamente patriarcal extremamente machista mesmo né nós já estamos em quanto tempo aí né de evolução mas a gente vê por exemplo quanto tempo que a mulher começa a votar só mais ou menos na década de 40 aqui no Brasil né os Estados Unidos vem um pouquinho antes a Suécia vem depois na Arábia Saudita por exemplo tem dois anos que a mulher começa a dirigir então a gente vê o tanto que ainda a gente precisa estar unindo precisa uma das mãos para as outras para a gente poder conseguir né eu estava vendo uma reportagem né com o André Trigueiro que é o repórter da Globo News ele falando você vê que por que a chave de projetos sociais como Minha Casa Minha Vida ou mesmo como a Bolsa Família não vai para a mãe não vai para o pai desculpa vai para a mãe porque a gente sabe que no Brasil quantas certidões de nascimento vem só com o que? com o nome da mãe o filho e o nome da mãe ou seja estatisticamente a mulher é mais confiável inclusive a mulher não abandona os seus então você vê que a mulher às vezes com todo o sofrimento com toda a dificuldade que tem ela ainda consegue dar conta da sua casa da sua família dos seus familiares às vezes distantes então a gente a gente vê que caga é por isso essa sobrecarga o burnout significa esgotamento então a gente vê que assim mesmo todos todas nós que estamos em condições eu vou dizer assim às vezes privilegiadas mas a gente vê quantas estão sofrendo quantas estão buscando ajuda para tentar sobreviver não só a covid mas também a essa questão social pessoal então nós vamos ver muita coisa por exemplo quando a mulher a mulher ela já é instituída como se ela fosse a cuidadora oficial seja da família seja da casa qualquer coisa que saia fora disso e ela já não tem o apoio da família ou às vezes é colocado em segundo plano então você vai ver por exemplo quando tem uma mãe doente às vezes só a mulher vai cuidar o homem às vezes o irmão ou o punhado às vezes não eu tenho minhas coisas para fazer então acaba faltando apoio que eu dei e se ela decidir ter uma carreira não eu vou ser uma profissional o que acontece às vezes ela ela tem que ela não pode por exemplo desempenhar o papel dela né de 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 profissional e ao mesmo tempo não pode não pode deixar a família ela tem uma obrigação de cuidar da família então com a família ela não pode faltar e às vezes a família não dá né o esposo ou os familiares quando não casada às vezes a gente não tem esse suporte que a gente gostaria de ter e aí da mulher se ela por um acaso por exemplo não cumprir com o que com o que estava previsto por exemplo algum cuidado seja em casa seja com algum familiar o que que acontece vem-se aquela culpa então ela vai ser muito mais vamos dizer condenada julgada que se tivesse no papel de um homem né e vem-se com aquele pensamento pejorativo tipo ver o lugar de mulher em casa mesmo mulher não dá conta dessas duas coisas mulher dá mulher dá conta de muito mais aliás dá conta de fazer coisas que o homem não dá conta de fazer enfim as mulheres ela a mulher ela já nasce e ela já tem essa vida nós fomos colocados no mundo até para busca da igualdade então a gente acaba tendo que ter um desempenho muito maior do que às vezes a gente consegue diante disso a gente igual a Ana Paula falou eu coloco muito a questão assim vamos tentar prevenir né porque o que que acontece antes do medicamento a gente pode ficar alerta a alguns sinais esses sinais que eu coloquei né seja ele seja ele de sono seja ele de irritabilidade tem sintomas gastos intestinais às vezes dores sintomas álgicos que está muito ligado com essa situação de exposição ao estresse estresse familiar estresse profissional logo então a gente precisa o que tentar identificar isso para a gente fazer uma prevenção de crise essa prevenção de crise é a gente tentar primeiro delegar essa questão dos afazeres porque não é porque eu sou mulher a gente tem muito ver muito isso por exemplo quando a gente atende familiares né idosos principalmente a gente vê muito isso às vezes aquela filha solteira que não tem filhos ela que vai cuidar então ela é cuidadora e o que eu falo eu falo gente é o seguinte vamos chamar a família e é o seguinte vamos ver como que a gente vai dividir isso aqui não é porque ela né essa situação de ser solteira e não ter filho que ela tem que carregar essa coisa não no sentido pejorativo mas porque não igualdade né do mesmo jeito que o casado tem a esposa do mesmo jeito que tem esse casal por que não dividir essa responsabilidade família família né em momentos de doença são situações às vezes que servem até para unir a família tem um livro inclusive que chama a doença como caminho então a gente vê muito esses processos de adoecimento de qualquer natureza ela tem muito um significado por trás né uma importância por trás logo é importante a gente delegar essas responsabilidades outra coisa ficar alerta com sinais de atenção tipo mal-estar dor de conforto alguns sintomas que nunca não vieram e hoje esses sintomas a gente tem que ficar até alerta ainda para saber se a questão é da covid ou não né intercalar horas de descanso lazer trabalho então não colocar o tempo todo que eu tenho que trabalhar eu tenho que dar conta eu tenho que dar conta é muito é muito complicado porque a gente vai adoecendo e a gente está num momento que a gente precisa desacelerar a gente precisa ter um momento de fazer nada ter um momento de lazer ter um momento de descansar e ter um momento de lazer que é dar prazer pra nós então tem um momento por exemplo e com essa questão da pandemia nós ficamos muito limitados então é muito importante buscar esse tipo de autoconhecimento tentar também a questão do sono reparador é muito importante a questão da gente criar uma rotina isso na medicina do sono fala se engenhe do sono é tentar manter uma rotina de dormir no mesmo horário acordar no mesmo horário né pra gente poder manter o nosso psíquico o nosso emocional dentro de uma estabilidade importante também a gente tentar buscar esse suporte familiar ou familiar ou de amigos às vezes os nossos amigos as nossas amigas às vezes eles dão um suporte mais presente do que um próprio familiar de sangue então é muito importante isso e diante de se instalar dessa situação mais grave de adoecimento é muito eu falo que a questão por exemplo da atividade física de alguma forma eu sei que é difícil por causa dessa alimentação né de espaço de lockdown de top de acolher mas é muito importante fazer alguma atividade física cuidar da alimentação é um ponto muito importante comer de forma regular regular limitar excessos alimentação balanceada né tentar eu falo muito isso assim essa coisa do tentar desconectar um pouco né do momento do momento do vamos dizer assim do físico tentar alguma coisa não não estou falando nada em questão assim direcionar para nenhuma religião ou qualquer tipo mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que buscar fora disso como se fosse uma meditação uma yoga algo alguma prática diferente para a gente poder desconectar com o momento com aqui e agora né então só para finalizar aí meninas tem umas lições dos astronautas porque o astronauta vai para o espaço e fica lá meses e meses e meses quer dizer como que a gente faz para manter uma saúde lá dentro né então eles dão algumas dicas que eu acho muito interessante né como eu já tinha falado essa questão da estabelecer a rotina ter um espaço próprio né então ter o seu campo porque tem hora que você está ali não consegue individualizar mas lugares que por exemplo tem muita gente da família então tem um cantinho para você descansar você com você mesmo né e ao mesmo tempo é muito importante também estar fazendo coisas juntos mas também é tentar ser tolerante porque quando entra junto que está todo mundo mais cansado sem perspectiva tudo então a gente começa a ser mais agressivo mais na defensiva então é é uma defesa natural mesmo às vezes na defesa a gente acaba agredindo e aí dessa forma a gente tentar pensar muito que o que não pensar nas coisas nos problemas futuros mas pensar no que a gente tem controle nesse momento agora né eu acho que a questão né da gente buscar e agradecer as coisas boas que nos aconteceram inclusive essa essa conversa nossa eu acho que eu só tenho que né pra falar de finalização é agradecer mesmo essa oportunidade porque eu vejo que nossa nossa mesa tem vários pontos de vista que todos eles somando a gente vai sair muito muito enriquecida né com a fala da Ana Paula eu sei que vai vir a fala da Natália aí eu fiquei encantada com as falas delas e gente coloque à disposição de todas né meu e-mail elenebida arroba hotmail ponto com então seja pra qualquer dúvida ou qualquer necessidade de auxílio nessa parte eu tô à disposição então muito obrigada Jaqueline muito muito obrigada o análise todo o pessoal da Comissão Nacional de Ministério Público e tô à disposição muito obrigada meninas doutora Elaine gratidão por compartilhar essas experiências tô acompanhando aqui no chat o pessoal tá se manifestando tem gente que relatou que tem todos os sintomas que a senhora descreveu cefaleia falta de sono sono alternado ao dormir enfim desânimo cansaço é bom porque eu acho que é sinal que a nossa roda tá alcançando de fato aquilo que ela se propõe de fazer esse convite um convite seguro pra que a gente possa compartilhar nossas dores não só físicas mas como dores de alma também e aí pegando a fala da senhora e mais uma vez que conversa com a fala da doutora Ana Paula é a importância e se questionar esse processo de naturalização né a mulher é naturalmente cuidadora o que é esse natural né de onde vem esse natural e quando pensa esse processo de naturalização me trouxe uma cena da minha sobrinha com cinco anos conversando com ela e ela veio me contar de como tava o dia a dia dela na escola e aí ela relatou que um menino tinha ganhado estrelinha da professora porque ele escrevia bem escrevia redondinho bonito e aí eu perguntei pra ela e você ganhou e me assustou e ao mesmo tempo não causou uma certa estranheza ela respondeu não porque a obrigação da menina é escrever bonito então daí vem é o ponto que eu quero chamar a atenção daí vem um processo de naturalização né é a mesma coisa de falar que só as meninas brincam de boneca mas a boneca o simbolismo da boneca como a senhora trouxe o livro da doença como um caminho ele trata a doença como um processo simbólico essa doença não é uma uma dicotomia em relação à saúde e sim uma linguagem e sim um meio pelo qual tá tendo uma expressão de algo que não tá legal então aquela boneca ela é um simbólico pra algo mais ela é um simbólico pro cuidado então não é só menina que brinca de boneca porque todos nós nos cuidamos seja cuidar de um filho de um sobrinho seja cuidar também do nosso planeta o alcalo a gente vem com um caminho muito delicado da importância desse cuidado como vocês trouxeram no Tronapau também trouxe a importância da rede a importância de se buscar amigos né às vezes o amigo acolhe muito mais do que um familiar e por trás de tudo isso vem um aprendizado que é o aprendizado do cuidado teve um outro ponto que a sua fala doutora Elane me despertou uma outra questão do ideal mulher versus a mulher real porque a quem eu estou atendendo dentro a quem construiu essa imagem que eu tenho que atender incansavelmente a ponto de me levar a um esgotamento quem construiu essa imagem ela foi construída ou ela é minha né e quem é essa mulher real que aí eu quero terminar as considerações em relação a sua fala que pra mim eu achei muito forte a mulher acolhe todo mundo quem acolhe você você se acolhe né você mulher você se acolhe e e aí é colocar pra roda pessoal vai participando no chat agora a gente tem a participação das contribuições da Natália e depois a gente vai abrir pra essa grande fala pra essa grande construção coletiva de todas nós de todos nós então podem ir participando podem mandar as questões mas fiquem tranquilos e tranquilos que daqui a pouco a gente vai abrir esse espaço de fala e de compartilhamento pra todos então doutora Elane gratidão agora eu convido a Natália ela é psicóloga atua nas áreas clínica e social desde 2005 oferece cursos e atendimento em psicoterapia para pessoas que buscam alívio da ansiedade lidando com culpa vergonha e autocrítica trabalha com abordagem terapia focada na compaixão e desenvolve o projeto psicoterapia compaixão e pode ser acompanhado pelo Instagram então quem quiser acompanhar o projeto no Instagram é só colocar o arroba arroba psicoterapia da compaixão então o projeto da Natália está tanto no Instagram no Facebook quanto no Youtube e a Natália vai compartilhar com a gente a experiência do cuidado na pandemia com familiares e outras pessoas no espaço doméstico Natália seja muito bem-vinda gratidão por estar aqui com a gente hoje muito obrigada fico feliz de estar aqui poder trazer esse tema é visível no meu consultório e nas minhas relações o quanto a situação de pandemia e isolamento social nos obrigou a encarar mesmo essa questão de como o cuidado é é relegado às mulheres e é um tema feminino e não é por questões biológicas naturais é pela questão da nossa socialização mesmo e como isso tem trazido ampliado o nosso sofrimento e não é só o cuidado da mulher mãe que tem crianças pequenas mas é o cuidado de todas as mulheres quando a gente fala de tarefas domésticas cuidado com pessoas idosas às vezes cuidado com companheiros adultos cuidado de pessoas doentes a gente tem alguns dados como a queda na produção acadêmica de pesquisadoras e o aumento de 50% na produção acadêmica de pesquisadores homens que é só um exemplo e aí é uma introdução para falar um pouco para vocês eu vou marcar o meu tempo porque às vezes eu tendo a falar demais então eu fico mais segura me acompanhando aqui eu trabalho com terapia focada na compaixão é uma abordagem recente é uma abordagem que tem cerca de 20 anos de existência na psicologia e quando eu falo com mulheres eu acho muito importante a gente delimitar o que é compaixão e reforçar esse pilar da autocompaixão porque o conceito de bem comum e de cuidado com o outro ele normalmente está muito interiorizado para a maioria de nós por causa da nossa socialização só que a gente não foi ensinada a incluir nessa mesa nessa roda da compaixão nós mesmos ao contrário isso tende a nos gerar muita culpa quando a gente nos inclui como importantes nessa roda isso não é uma escolha gente porque senão a gente entra na culpabilização reversa que é assim ai nossa eu sou péssimo eu não consigo nem cuidar de mim não consigo me priorizar não você é uma mulher humana ocidental socializada aqui no Brasil e está reproduzindo aquilo que você aprendeu e que te trouxe viva até aqui e ai a gente vai ampliando o conhecimento sobre a nossa humanidade para também poder ampliar as nossas formas de estar no mundo ampliar as nossas possibilidades de escolha então o que que é a compaixão uma definição bem genérica a compaixão é a sensibilidade com a dor e o sofrimento em mim ou no outro e o compromisso em prevenir ou aliviar esse sofrimento então isso requer duas coisas principais que é a coragem de olhar de perceber o sofrimento então a coragem ela é o núcleo da compaixão e a sabedoria para intervir para saber qual é o meu papel nesse sofrimento e aí isso pode se demonstrar de diversas maneiras porque sabedoria né digamos que eu estou vendo alguém se afogando e aí eu estou muito sensibilizada com esse sofrimento eu quero ajudar essa pessoa só que eu não sei nadar não é sábio eu me jogar na água né para para resgatar ela mas nós fazemos isso às vezes então a compaixão ela ela requer da gente esses dois exercícios e a pandemia não tem sido fácil nesse sentido tanto no sentido de exercitar a coragem eu sinto que a gente exercita bastante mas a sabedoria que às vezes é entender os nossos limites e também tem sido difícil a gente poder se sentir emocionalmente bem e seguras durante a pandemia porque o que é complicado é que isso não depende só de ações externas né ah vamos eu vou tirar uma vou fazer uma pausa eu vou tirar um dia para mim eu vou né me alimentar diferente isso tudo é bom isso tudo né pode ajudar mas tem uma coisa que a gente chama de sistema de alerta que é uma parte muito primária do nosso cérebro que pressente situações de perigo e nós vivendo como mulheres na situação que a gente está no nosso país hoje a gente tem muitos alertas que dificultam que a gente encontre um relaxamento né primeiro a própria pandemia em si né que é uma ameaça constante para a gente para as pessoas que a gente ama mesmo que você não esteja vendo jornal mesmo que você esteja segura mesmo que você não seja do grupo de risco é a nossa parte mais animal ela está constantemente bombardeada com esse risco e aí tem uma outra questão que é a sobrecarga feminina com cuidado né e com é a sobrecarga prática de tarefas e a sobrecarga mental que é quando nós nos sentimos responsáveis e somos responsabilizadas também por cuidar das outras pessoas na nossa vida e a gente faz essa gestão mental né o que é que eu devo fazer o que é que a pessoa precisa para ficar bem e isso é um constante estímulo de alerta né que a gente tem que ficar atenta para nos defender e defender aquelas pessoas que a gente chama do perigo então é um trabalho esse assim até pegando a questão do burnout é um trabalho preventivo do burnout é a gente criando caminhos de estimular nossa sensação de segurança e não é assim paliativo né mas é aquilo que nos traz segurança mesmo e o exercício da compaixão o exercício da autocompaixão de forma consciente ele é um dos caminhos possíveis para a gente estimular a nossa sensação de segurança e então sobre autocompaixão eu e o outro eu falei para vocês logo no começo da minha fala que a gente tem alguns fluxos da compaixão eu falei que a gente tem uma tendência a estar para o outro mas pouco aprendizado no sentido de estar para a gente e a gente tem os fluxos da compaixão que é a compaixão que vai de mim para o outro do outro para mim e de mim para mim mesmo então assim a compaixão que sai de mim e vai para o outro geralmente é a mais fácil especialmente para as mulheres a compaixão receber a compaixão que vem do outro é mais desafiadora para nós em geral e fazer esse fluxo da compaixão minha comigo mesma esse é super complicado é um processo é um trabalho difícil mexe com os nossos gatilhos de culpa porque a gente foi ensinada a priorizar o outro e aí a gente tem uma fala que também não nos ajuda que é uma fala é um contra argumento que é assim você em primeiro lugar olha mulher você em primeiro lugar tem que ser você acima de tudo porque você assim você não tem nada você é o seu bem mais precioso só que a vida prática ela não funciona assim é isso esse eu em primeiro lugar ele também é baseado numa mentalidade de competição que é quando eu penso que é ou eu ou o outro porque na vida prática na verdade vão ter momentos que sou eu em primeiro lugar vão ter momentos que são o outro em primeiro lugar vão ter momentos em que a gente está nessa dança que é um terceiro então eu queria sugerir muito essa imagem de que não sou nem eu em primeiro lugar e nem eu em segundo lugar mas que somos nós todos juntos que é trocar um pouco a mentalidade de exclusão e competição eu ou outro e trazer o que a gente chama de mentalidade de cooperação que é eu e o outro somos todos nós juntos eu também minhas necessidades também estão aqui na mesa elas não são mais importantes e elas não são menos importantes e aí juntos nós vamos decidir o que fazer aí algumas vezes eu vou precisar lançar a mão do que a gente chama de compaixão feroz porque a gente fala de compaixão e a gente acha assim bondade gentileza a gentileza pode estar presente na compaixão e pode não estar também o que não pode faltar é coragem e sabedoria então algumas vezes a gente lança a mão da compaixão feroz que é dar limites quer dizer não que é assumir uma postura às vezes até agressiva em nome de defender aquilo que é importante para a gente para os que a gente ama compaixão não é fazer acordo a qualquer preço mas é fazer aquilo que faz sentido também que cuida de mim cuida dos meus e cuida da família humana e aí nesse sentido a culpa que é algo que assombra muito nós mulheres eu queria trazer uma outra perspectiva da culpa e assim a gente poderia falar muitas horas sobre isso eu vou falar uma coisa bem limitadinha e aí quem quiser depois me acompanhar a gente pode estender para explicar melhor esse conceito mas a culpa ao mesmo tempo que ela é um sentimento doloroso ela tem dentro de si a semente da compaixão se a gente conseguir fazer esse caminho porque a culpa também significa que eu me importo com o outro a culpa existe a partir da ideia de que eu não quero causar dano ao outro eu quero reparar esse dano de alguma forma então a gente pode cuidar disso pensando que não sou eu e o outro mas somos nós juntas agora não pode ser uma justificativa para eu eu não quero isso assim por favor quero deixar isso muito claro que não pode ser uma justificativa para eu não atender as minhas necessidades o que eu estou te dizendo é o contrário traga as suas necessidades para a mesa porque quando eu saio da roda da compaixão eu também estou me colocando como melhor que os outros eu também estou me separando dos outros porque eu eu me coloco como diferente né está aqui as pessoas que precisam de compaixão estou aqui eu quando eu me coloco na roda da compaixão também eu estou junto estão aqui as pessoas que estão sofrendo e eu também estou sofrendo né eu não sou mais que uma Ana eu sou só uma Ana e eu falo isso não para aumentar a culpa mas é uma tentativa assim resumida de te ajudar a ter um caminho para repensar a cor e para em vez de se distanciar poder fazer parte também estamos juntos não é o que eu quero e o que você quer algumas vezes vai ser o que eu quero algumas vezes vai ser o que você quer e quando possível vai ser o que todos nós queremos e precisamos porque todos nós temos lugar um processo importante para fazer isso que eu considero deixa eu ver como está o meu tempo aqui é fundamental a gente fazer a validação dos nossos sentimentos e aí nesse sentido tem uma autora chamada Christine Neff que escreveu um best-seller que se chama Autocompaixão que eu indico para vocês a Christine Neff ela fala que a autocompaixão ela tem três pilares o primeiro pilar é o Mindfulness o que é o Mindfulness não é necessariamente uma meditação o Mindfulness é estar presente é olhar para o que está presente porque eu preciso perceber que sim eu estou sofrendo sim existe uma dor aqui porque só assim eu posso cuidar dessa dor o segundo pilar é justamente a humanidade compartilhada em vez de me isolar e falar só eu sinto essa dor ou isso só acontece comigo ou eu não mereço cuidado eu entro com é humano sentir dor sofrimento gente sofrimento é inevitável para todos nós para todos os seres sencientes não existe uma vida sem dor aquilo que a gente faz para lidar com a dor é importante né claro que ninguém quer sofrer mas o sofrimento também é inevitável e o terceiro pilar é a gentileza da autocompaixão então a gente pode transformar isso em três frases simples eu vou dar três modelos de frase né e aí vocês se quiserem anotar vocês depois podem transformar para aquilo que faz sentido para vocês porque cada um de nós sabe aquilo que toca né mas se eu estou em um sofrimento eu posso primeiro reconhecer né o que está acontecendo isso é um momento difícil eu estou sofrendo e aí num segundo momento eu me recordo da humanidade compartilhada e aí eu posso falar eu não sou a única pessoa que passa por isso outras pessoas também sofrem como eu já sofreram vão sofrer e o terceiro momento que a gentileza é e eu posso me tratar com a gentileza que eu mereço a gentileza que eu preciso se você tem dúvidas de como ser gentil com você uma referência pode ser o que eu falaria para um amigo ou uma amiga querida eu não falaria provavelmente nossa como você foi uma idiota né ai você está sofrendo por essa bobagem provavelmente eu não falaria isso como amiga querida que está sofrendo possivelmente eu falaria eu estou aqui com você o que você precisa para aliviar o seu sofrimento eu posso te escutar é difícil mesmo então tem uma colega querida que ela usou uma expressão sobre a terapia ser o processo da gente fazer amizade com a gente mesmo e a compaixão é isso um pouco fazer amizade com a gente mesmo esse processo ele ajuda a estimular isso que a gente chama de sistema de segurança porque nós somos mamíferos nós somos sociais a gente precisa disso é aí eu falei da validação dos sentimentos eu queria não sei se dá tempo de eu ler um poeminha eu ia fazer uma prática meditativa mas eu estou vendo que eu já fiz 15 minutos de fala mas validar os sentimentos é muito importante para o mindfulness quando você está com raiva quando você está triste quando você tem um sentimento desconfortável desagradável ao invés de falar eu não deveria ou não poderia me sentir assim eu sugiro que você possa olhar com curiosidade e aceitar o que está presente mas é como eu me sinto e certamente eu tenho motivos tanto no no real quanto na minha própria história no real foi horrível tanto gatilhos que aconteceram internos ou externos quanto na minha história de vida eu tenho motivos para sentir o que eu sinto eu sempre posso sentir o que eu sinto não quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa a partir do que eu sinto eu estou com raiva e vou esfregar a cara da coleguinha do asfalto não pode é contra a lei inclusive mas eu posso sentir raiva e posso ficar com a minha raiva o tempo que ela precisar e o tempo que eu precisar estar com ela e aí eu quero trazer só um poeminha para vocês que é lindíssimo chamado Gansos Salvagens de uma escritora Mary Oliver você não precisa ser boa você não precisa andar de joelhos arrependida milhares de milhas pelo deserto você precisa apenas permitir ao animal suave do seu corpo amar o que ama fale-me sobre desespero os seus e eu falarei a você os meus enquanto isso a vida segue enquanto isso o sol e os cristais límpidos da chuva atravessam as paisagens movendo-se sobre as padrarias e as árvores profundas montanhas e rios enquanto isso alto no ar azul claro os gansos selvagens voltam para casa outra vez quem quer que você seja não importa o quão solitário o mundo se oferece a sua imaginação chama você como os gansos selvagens bruto e excitante de novo e sempre anunciando o seu lugar na família das coisas e eu queria perguntar se não já avancei muito tempo mas eu só quero sugerir mais uma prática que é para mim muito poderosa eu posso mandar esse poema se isso ajudar vocês nós somos mamíferas isso quer dizer que a gente precisa se sentir confortável segura junta parte e o nosso cérebro ele incrivelmente não diferencia tanto o que a gente recebe do outro do que a gente dá a nós mesmos então uma prática poderosa é você se abraçar você tocar seu coração ou se dar um toque confortável e falar essas frases de conforto porque o seu cérebro entende que você está recebendo esse conforto isso não quer dizer que a gente é autossuficiente eu não acredito nisso a gente não é autossuficiente não precisa ser porque a compaixão como é eu e o outro na mesa da compaixão também sou eu e o outro para dentro quer dizer que eu posso cuidar de mim também não é cuidar de mim sozinha mas eu também posso estar aqui para mim e é esse o convite um pouco que eu quero fazer para vocês para também estarem para vocês é isso passei cinco minutos imagina Natália gratidão por tanta tanta amorosidade eu acho que veio uma questão muito de amorosidade principalmente com a gente me veio muito essa questão do amor na tua fala e junto com ela me trouxe também uma uma dicotomia e aí eu vou vinculando todas as falas lembrando da fala da doutora Ana Paula em relação ao neoliberalismo a forma da cultura como ela se apresenta a gente vive uma cultura do acerto nós não podemos errar e parece que estando no lugar mulher aí mesmo que não se pode errar não se pode adoecer não se pode basicamente nada porque ou é preguiça ou enfim é função da mulher isso aqui não se discute é naturalizado e na verdade eu acho que faz um convite e aí eu retomo mais uma vez a Bell Hooks o convite também é uma cultura do erro porque no final do livro da Bell Hooks ela fala assim tá me perguntam e aí como é que a gente vai colocar em prática uma educação para a liberdade ela fala na prática acertando e errando por quê porque o erro não tem problema o erro me constitui também para que eu possa aprimorar enfim faz parte então da mesma forma como você trouxe na sua fala acolher também essa dor ela faz parte e se tá vindo a emoção as emoções os sentimentos são sinalizadores algo está acontecendo para que aquilo tenha vindo então a gente também saber fazer a leitura de cenário e não jogar para baixo do tapete ou condenar aquela emoção que tá vindo porque normalmente às vezes a gente condena a emoção ruim a raiva ira ciúmes mas por que aquela emoção tá vindo nenhuma emoção vem em toa e isso também faz parte de um autoconhecimento e aí claro claro vamos lá que eu queria aproveitar várias coisas que você falou essa condenação da emoção que eu chamo de invalidação a gente chama de invalidação isso é uma grande ferramenta de controle das mulheres porque quando a gente se desconecta do valor do que a gente sente a gente se desconecta do que na TFC TFC é a terapia focada na compaixão a gente se desconecta do que a gente chama de sabedoria intuitiva porque o nosso corpo e essa parte mais antiga do nosso cérebro percebe coisas que o nosso neocórtex o nosso racional não percebe e aí quando a gente fala não isso não pode isso é uma forma da gente controlar os nossos corpos e se submeter a gente controlar não a gente fazer com nós mesmos o controle que a sociedade faz com a gente é um dispositivo interno e uma coisa que eu falo muito no meu trabalho tem alguns psicólogos que falam eu vou te ajudar a hackear a sua mente você vai ganhar novos hábitos e ficar mais produtivo eu falo que eu me recuso a trabalhar para adaptar pessoas ao capitalismo o nosso trabalho é encontrar esse lugar de liberdade e autenticidade o erro não existe na verdade ele é válido ao mesmo tempo que ele não existe porque a gente pode experimentar e aí eu quero te chamar também a atenção quando você fala o primeiro passo é o reconhecimento e quando você chama a atenção nesse lugar que nós somos mamíferas eu queria destacar também a importância que nós temos ciclos nós nós não o planeta tem um ciclo nós temos as estações cada estação é um convite seja um convite para o desabrochar um convite para o recolhimento um convite para a expansão e assim também é a mulher nós temos ciclos e muitas vezes nós somos convidados a não reconhecer esse ciclo tem momentos que a nossa produtividade sobe tem momentos que nós somos convidados a um recolhimento que a produtividade cai e está tudo bem são estações são os nossos ciclos e será que a gente reconhece esses ciclos ou a gente passa por cima quão conectadas quão reconhecidas porque reconhecer é a ideia que a gente já se conhece eu estou me reconhecendo novamente eu estou entrando em contato com algo que eu já sei que eu já tinha noção e é interessante trazer quando você trouxe a fala esse reconhecimento individual depois eu vou para uma humanidade compartilhada e fazer amizade com a gente isso me trouxe muito a ideia de movimento não sei nem se eu posso chamar assim você me desculpa Natália de um egoísmo saudável primeiro eu também tenho que saber as minhas necessidades para que eu possa ajudar e meus limites para que eu possa ajudar o outro e isso me traz uma fala de Jung no sentido que todo sintoma ou todo adoecimento significa uma polarização significa uma fixação num determinado ponto e a compaixão eu entendi muito numa ideia de movimento a ideia que você está em você mas você está no coletivo e você está em você novamente então é um convite a um grande exercício e aí pessoal a gente já recebeu algumas questões eu vou a Fabi está conosco eu fui deselegante de não apresentar no início a Fabi também está dando uma força para a gente e aí eu vou ler aqui a primeira questão que chegou para a gente que aí eu coloco para as nossas conferencistas para as nossas colegas de roda né considerando a demora pelas mudanças estruturais saúde educação habitação qual o protocolo médico alternativo para evitar remédio nos sofrimentos psíquicos né quem quiser responder ficar à vontade pode falar pode pode sim então eu entendo como sendo fundamental a gente poder trabalhar com a ideia das redes né das redes de compartilhamento nas redes de solidariedade da busca de um acolhimento a gente tem hoje estratégias que são estratégias muito potentes no âmbito da atenção básica por exemplo né se a gente pensa a terapia comunitária que são esses espaços de compartilhamento as estratégias de produção saindo desse nome do empreendedorismo e pensando das estratégias de cooperativismo solidário de economia solidária aonde não apenas há uma geração de renda mas também há estratégias de empoderamento né de protagonismo sobre suas histórias de uma ressignificação daquele olhar da pessoa sobre si né então o que a gente está dizendo é que em alguns momentos são necessários de cuidados especializados mas que esse profissional né seja especialista em saúde mental ou não mas que esse profissional precisa olhar o todo desse sujeito a integralidade desse sujeito ou seja as necessidades e as demandas que chegam para nós se isso não for observado nós corremos o risco de tentar enquadrar em protocolos né protocolos que são necessariamente criados para uma resposta que na psiquiatria historicamente foi uma resposta de controle social né eu não estou dizendo que todos os profissionais são controladores mas também são fruto dessa sociedade que foi constituída desse modo né então as estratégias alternativas não medicalizantes porque quando a gente fala de patologização né é por isso que eu não usei medicalização porque quando nós patologizamos não apenas significa que nós medicalizamos as peixas que são utilizadas de você é louca você é histérica você é descontrolada isso são formas de patologização não necessariamente medicalizadas ou seja a gente fala isso no âmbito amplo da sociedade ok doutora Elayne quer falar tá me escutando sim sim não estamos vendo mas estamos escutando o som tá muito bom também o pessoal disse que não tá dando pra ouvir doutora não sei se o fone ajudaria não tá saindo o som doutora eu acho que ela caiu Nádia talvez passar a palavra pra Natália que ela tá levantada e depois a gente volta pra doutora Elayne vamos lá Natália vamos queria pegar responder um pouco né essa pergunta do meu ponto de vista e pegar a fala da doutora Ana Paula também sobre a patologização das mulheres que é muito do que são os nossos sentimentos naturais frente a questão de questões difíceis desafiadoras que a gente vive simplesmente por ser mulher elas são naturalmente patologizadas e isso é uma coisa da história da medicina no mundo os manicômios foram lotados de mulheres rebeldes mulheres não conformistas de alguma forma com os critérios sociais das suas épocas aí dentro disso pensando nós no aqui agora eu acho que essa questão da pergunta falou assim como evitar protocolo para evitar a medicação acho que foi isso eu acho que poderia sugerir mudar um pouco essa pergunta porque assim você não precisa partir do pressuposto que quer evitar a medicação talvez a pergunta poderia ser como encontrar o tratamento correto porque algumas vezes a medicação pode ser necessária e outras não então procurar profissionais sensíveis responsáveis fortalecer também o movimento antimoncomial a não patologização da vida mesmo inclusive as políticas públicas de atendimento precisam ser fortalecidas mesmo porque também existe um tabu na medicação a gente sabe tem uma pesquisa especificamente que mostra que a partir de daquele pet candle da falta do cérebro não sei qual é o nome ideal a gente tem mudanças significativas com medicação e com psicoterapia sem medicação os dois processos geram mudanças significativas cerebrais em pacientes com depressão por exemplo então você pode atingir o mesmo efeito da medicação com psicoterapia adequada mas isso não significa que isso vai acontecer então nesse sentido é importante a pessoa estar aberta para o tratamento que ela precisa eu não sou a favor da supermedicalização da vida mesmo mas eu também sinto que é importante ter um outro cuidado que é o medo da medicação que eu vejo muitas mulheres que eu conheço que eu acompanho e a vergonha da medicação que é já está tomando medicação e ter uma profunda vergonha disso e como isso asfere como isso interfere negativamente na sua autoimagem na sua vida doutora Elaine vamos lá não está saindo o áudio doutora Elaine está fechado o áudio Nalis ela está como participante e não como palestrante a Fabi vai arrumar só um minutinho vamos ver está fechada ainda a Fabi está aparecendo na televisão foi adeu doutora agora foi então quando a gente infelizmente quando a gente atende em pronto-socorro o que a gente tem que entender é justamente isso são as gradações das gravidades da doença nós vamos ver níveis de transtornos mais leves onde não precisa de medicamento onde a própria terapia ela é indispensável atividade física então você consegue lidar com transtornos leves com certeza eu sou quem me conhece sabe sou de quanto menos remédio melhor porque eu acho que a gente não precisa não é a questão de usar de ser dependente do medicamento porém a gente tem que ter uma qualidade de vida mínima diante de toda essa situação e eu acredito muito por exemplo nós temos transtornos leves então eu já dei fui preceptora do pessoal da residência em medicina de família né então assim muito pessoal da Coremum me acompanha conversa comigo tudo então a gente tem que tentar fazer tudo né autonomia do paciente autonomia e qualidade de vida do paciente então nós vamos ter transtornos mais leves transtornos moderados e os transtornos graves não tem como manejar de outra forma então é o contrário é uma chance que ele tem pra ele ter essa autonomia então eu falo quando eu pego tentativas de suicídio risco de vida gravíssimo várias tentativas de suicídio e infelizmente ainda não se tem uma outra alternativa né cada um quando você tem um familiar que teve tentativa de suicídio que você vê né quantas situações que a gente lida que poderia ser evitada né se fosse tratado de forma adequada no momento certo então assim eu tive um caso assim bem emblemático o paciente a maioria dos pacientes do SUS eles tem meu celular então assim mexeram no medicamento tiraram o medicamento de um paciente meu e aí esse paciente começou a escutar vozes e aí ele atiou fogo no próprio corpo a gente não conseguiu foi pro agarrão colocamos ele na UTI conseguimos UTI pra ele o pessoal até achou que fosse paciente do privado mas não era paciente do SUS então assim foi uma perda que eu tive entendeu então assim eu falo da questão da medicação ela entra justamente nos transtornos grátis então a gente tem que ter essa consciência e muito importante ainda eu acho que todo mundo seja ele no privado no SUS ele tem que ter uma qualidade de atendimento né porque eu acho que também tem muito tempo sabe a pessoa não ter a referência de ser um médico só porque tá no SUS ele não pode ter consulta dele agendada porque ele tá no SUS entendeu então assim é uma das coisas que assim que ainda eu acho que falta entendeu essa humanização ainda até por uma quantidade pequena de profissionais então como a minha própria apresentação ali eu trabalhei em vários CAPs eu tenho mais de 20 anos de formada então eu te falo que eu conheci vários CAPs cada 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 região cada região tem uma particularidade e assim todo mundo né gosta de ser de ser escutado gosta de ser atendido pelo nome quem não gosta né então meus pacientes por exemplo na pandemia agora eu mesmo como diretora de saúde mental aqui do DF né eu pedi autorização né para os meus superiores então eu consegui fazer os atendimentos fora da minha carga horária de trabalho e nós conseguimos com a pandemia nível ambulatorial manter esses pacientes estabilizados sem ter crise sem ter recaídas então eu eu atendo muito pacientes que sofrendo gravíssimo né que já teve agressão na família agressão por exemplo né tentativa às vezes até de violência sexual na família tudo então a gente conseguiu ter esse essa manutenção durante um ano de pandemia com esses medicamentos então são casos grátis eu acredito que não seja também a banalização dos medicamentos né e a gente vê isso que o paciente ele tem direito sim a receber um tratamento igual ao consultório a gente vê muitas pessoas assim um sofrimento uma angústia essa preocupação a gente não sabe quando vai acabar essa pandemia né então essa eu acredito pelo contrário a gente deve ficar nessa situação mais ou menos uns três anos então assim então as pessoas tem muito medo a gente tá no medo que é o medo real né a Natália que é psicóloga ela deve é assim é um tempo porque o que é neurose neurose às vezes é uma situação meio exacerbada numa situação às vezes que não é que não é vamos dizer assim nessa intensidade e agora então não é neurose é uma reação grave mesmo é um medo real você tem eu tenho todo mundo tem a gente tá muito na defensiva o tempo todo é um momento que a gente fica muito nós mesmos então é um momento da gente se conhecer se perdoar se acolher uma dando a fala da Natália só pegando esse gancho eu achei muito lindo porque assim é uma frase que eu acho que a gente assim tem uma amigona minha psicóloga de inglês acho que quem é da Secretaria de Saúde sabe então ela fala muito isso que ninguém larga a mão de ninguém agora mais ainda a gente mulher a gente nessa roda eu acho que é pra abrir um espaço mesmo pra uma segurar na mão da outra mesmo cada um no seu nível de atendimento eu posso contribuir com isso quando eu falei lá na fábrica eu começo a arrepiar gente porque assim isso aí pra mim mudar poder ajudar as pessoas hoje então eu participo de vários grupos de atendimento assistencial tudo então a gente vê tanto que está carente esse tipo de assistência então eu acho que todo mundo merece um atendimento de qualidade eu acho que a formação dos nossos profissionais seja de qualquer especialidade seja médico enfermeiro assistente social terapeuta ocupacional eu tive vários chefes assim maravilhosos lá em Cuiabá mesmo Soraya Peter que eu aprendi muito com ela assistente social então assim você vê que essa troca ela é muito importante né pra gente formar pessoas humanas mesmo né profissionais humanos que vem pra atender que vem pra assistir paciente acho que é isso né obrigada doutora Elaine já passo a fala pra doutora Ana Paula e o que me vem também eu compartilho minha experiência pessoal eu sou artesã nas horas vagas e ano passado eu tive uma experiência maravilhosa resgatei uma vivência de criança quando eu era criança nas férias eu ia pra armarinho eu adorava ficava lá no segundo andar crochetando e escutando as histórias porque o que rola numa mesa de manualidades é muito além do que a manualidade em si e no final do ano passado eu participei de um grupo de mulheres virtual em que a gente confeccionava um manto na verdade um manto era uma desculpa porque o que rolava virtualmente ali era um encontro de mulheres e isso foi muito profundo pra mim foi um resgate de uma vivência que igual a senhora falou doutora Elaine às vezes a gente já pega na mão uma da outra mas a gente não precisa às vezes esperar chegar num ponto de uma necessidade de uma crise mais forte ações às vezes menores e essa vivência que eu tive com esse grupo de mulheres foi muito especial e me marcou ela pode também nos compor agora na pandemia seja o grupo que você escolher com a temática que você escolher enfim e isso também é trabalho em rede isso nos dá suporte doutora Ana Paula a senhora levantou a mão sim só pra um eu complemento só baixar essa mão que foi depois eu esqueço só pra complementar né eu falar do acordo que eu tenho né a concordância que eu tenho com a doutora Elaine que quando a gente está discutindo a gente não está falando né dessa questão da patologização a gente não está falando de alguns quadros graves né como são quadros de fisofrenia alguns transtornos depressivos maiores né não era disso né mas quando a gente pega um aspecto aonde né em dados lá de antes da pandemia eu faço um trabalho né a gente trabalhou a implantação do NASP na região ali de Manguinhos prioritariamente hoje eu trabalho com essa população vulnerável né Maré Manguinhos mais frequente e em alguns outros estados que a gente vai fazer os cursos aonde a gente lida diretamente com esses dados da atenção básica né então desses dados 52% da população atendida faz uso de medicamento é identificado como quadros inespecíficos né então é disso que quando a gente fala em mulheres a gente pensa isso né saúde mental nas mulheres o que faz com que essas mulheres cheguem na atenção básica e tenham a priori esse esse diagnóstico é claro que é um sofrimento é claro que a escuta é fundamental né em alguns momentos você vai usar o medicamento mas quando a gente chega a esse dado que mais da metade da população assistida num determinado módulo de atenção básica né é diagnosticado como sendo como estando em sofrimento psíquico isso precisa fazer a gente se questionar né se a gente pensa a taxa de adoecimento né desses quadros na população geral então assim o que que acontece que olhar é esse que nós estamos tendo será que isso é onde a gente vai dizer né assim a gente recebe nos prontos socorros né pessoas que chegam no dia seguinte a uma ação da polícia é com quadros hipertensivos sérios né é pessoas que fazem pânico né então a gente precisa olhar pra isso e perceber que assim a gente se não tiver estratégias comunitárias né de intervenção incidências comunitárias de intervenção nós estamos condenando essa população a uma medicalização eterna porque isso não tem saída no individual né então são ações coletivas e essa é a nossa discussão muito muito frequente e difícil né porque a gente não está falando contra o remédio mas está falando que existe sim a necessidade de problematizar os dados que chegam pra nós né 52% não é qualquer coisa né então o que é isso que está acontecendo com a nossa população era poder fazer essa essa marcação de concordância que os dados graves sim acontecem sim né a incidência de suicídio ela tem aumentado de uma forma exponencial né e aí a gente precisa né eu acho que a gente resgata lá até o Durkheim né assim essa história da coesão social né como é que como é que a gente está como é que a gente está adoecido né e quais são as respostas que não são muitas né são complexas e pegando essa fala doutora Ana Paula tem mais duas questões pessoal pra gente poder ir encerrando o nosso encontro acho que as questões estão bem profundas as falas e mais uma vez me trouxe assim pensar na saúde mental da mulher a gente está falando da saúde mental de um coletivo né de condições culturais econômicas sociais a gente não está falando de um indivíduo é tem uma pergunta que foi colocada é quais as medidas quais medidas uma instituição como o CNMP pode adotar durante a pandemia para minimizar os sofrimentos psíquicos já que não conta com serviço médico psicológico próprio é essa aqui só lembrando que nós do conselho nós temos um acordo um protocolo com a PGR a PGR tem uma equipe médica do quadro próprio médicos psicólogos assistentes sociais e a Aninha que é a coordenadora da área de saúde ela está conosco na roda e ela vai colocar no chat mais orientações então assim nós não temos aqui no conselho no nosso quadro próprio mas nós temos esse protocolo esse acordo de cooperação com a PGR do qual a gente pode estar solicitando esses serviços e a Aninha vai colocar um complemento no chat além disso tem uma outra questão também que é a última para a gente fechar a Renata trouxe essa questão que é interessante e delicada ao mesmo tempo como ficará a nossa saúde mental pós pandemia haverá um prolongamento do sofrimento mental como devemos nos preparar para esse período então coloco das nossas conferencistas depois depois eu vou colocar alguma ideia na cabeça na verdade é o seguinte eu acho que esse processo agora de muito autoconhecimento como a própria Natália disse é muito importante esse momento da gente na verdade eu acho que a pandemia ela vem muito para a gente dar uma uma eu falo muito uma reprogramação no nosso GPS então assim a gente estava tudo para ontem tudo muito automático tudo muito online então toda a nossa demanda tudo tinha muita pressa então a pandemia vem para a gente rever toda essa velocidade essa dimensão do tempo eu acho que o processo vai acontecer agora para a gente não deixar não vai ter um momento quando acabar a pandemia a gente já tem que fazer a nossa corretiva agora nesse momento tem várias questões se tem a questão eu acho que a terapia ela é riquíssima porque é o momento que você se encontra que você conhece você sabe até onde vai seus limites em novembro mesmo outubro eu cheguei a fazer duas vezes por semana de sessão eu falava uma para me aguentar e outra para ajudar os pacientes então daí a gente é o tempo todo nessa lenda mas quando finalizar eu quero contar uma questão da questão de uma vivência que a gente teve uma mãe de um paciente mas para finalizar vamos finalizar mas eu acho que é isso não vai ter um momento que vai acabar para a vida eu acho que isso aí vai se efetuar nós vamos ter que mudar nós vamos ter que ter essa concepção que muitos conceitos vão ter que ser reformulados muito modo de operar de vida tem que ser revisto então a gente tem que ter esse olhar vamos dizer assim de desacelerar de recomeçar a cada dia a cada momento tem até uma frase aqui no meu consultório que é assim um dia de cada vez eu acho que é isso porque você vê hoje anoitece e amanhã hoje abre amanhã fecha e assim vai obrigada obrigada doutora Elane Natália levanta a mão é muito difícil a gente saber o que vai acontecer depois da pandemia o que a gente sabe pelo rumo que as coisas estão é que a pandemia vai acabar mas a epidemia no Brasil não a gente tem um período longo aí pela frente a gente não sabe quais são os efeitos que isso vai ter a longo prazo para a saúde mental das crianças e adolescentes principalmente e o que está o que está acontecendo já está acontecendo em termos do ponto de vista mais macro social a gente já tem várias famílias passando por questões muito agravadas pelas inseguranças alimentares sociais e econômicas do ponto de vista assim do aqui e agora além do fortalecimento intervenção da política pública para as pessoas que estão em maior situação de risco e vulnerabilidade a gente pode acho que deveria ir desenvolvendo as nossas habilidades para lidar com o que está acontecendo já aqui e agora e menos na expectativa de o que fazer e como vai ser quando acabar porque não tem previsão mesmo então nós seres humanos somos extremamente resilientes muito resilientes capazes de conviver com situações brutais isso não quer dizer que a gente que deva tolerar a situação de brutais mas fazer contato com a nossa capacidade de tolerar o desconforto emocional é importante também nesse momento e é um aprendizado existe uma linha uma abordagem na psicologia chamada ACT que fala um pouco da cultura da felicidade e no trabalho que eu desenvolvo da psicoterapia da compaixão também vou falar sobre isso a cultura da felicidade é uma ideia que ela reforça a ideia de que a gente tem um bem-estar contínuo mas a maioria da nossa vida e nas gerações anteriores também esse bem-estar contínuo nunca foi real e a gente mesmo numa pandemia em uma situação terrível como está a gente nunca teve acesso a tantos recursos essenciais para a vida muitos de nós como teto água comida em abundância então na verdade essa fala assim é para trazer um convite para a gente resgatar a nossa capacidade mesmo de lidar com o desconforto emocional e redirecionar essa energia não na busca de um bem-estar mas na busca daquilo que é valoroso para a gente daquilo que é importante para a gente como por exemplo é muito difícil para mim como mulher mãe eu sou uma mulher mãe solo de duas filhas pequenas elas estão trancadas do lado de fora para poder estar aqui não da casa não da casa não chame a conselha tutelar não trancada lá de fora do quarto mas eu como mulher mãe entendendo as dificuldades e as opressões estruturais que eu vivo para lidar com isso eu também coloco quais são os valores fundamentais para mim para onde eu direciono minha vida porque se eu for esperar o patriarcado acabar eu estou ferrada não vou ver isso provavelmente no meu tempo de vida então paralelo se eu for esperar a pandemia acabar eu vou ficar quanto tempo no sofrimento agudo buscando o alívio que não chega não sei se fez sentido isso qualquer coisa pode perguntar doutora Ana Paula eu vou mudando um pouco desse recorte de uma população geral mas podendo pensar assim no sentido das instituições mesmo eu concordo muito com essa fala das colegas em relação aos valores porque talvez a gente precise reforçar a necessidade já pré-pandêmica de rediscussão desses nossos valores e isso pensando na saúde da mulher pós pandemia a gente retoma aquilo que ela já pré-pandemia o adoecimento nas instituições é algo extremamente marcado essas diferenças e aí eu me solidarizo com Natália que eu tenho essa mesma essa mesma condição de mãe solo as duas aqui fazendo aula e você tem que dar esse suporte ao mesmo tempo como pesquisadora tendo que aceitar tendo que seguir as regras do CNPq para conseguir financiamento de projeto como é que você faz como é que você senta como é que você estuda e aí eu estou falando de uma parcela privilegiada da população que tem acesso a computadores e etc o acesso a exclusão digital ela se coloca porque essa nossa era virtual inaugurada de uma forma potente para uma parcela da população durante a pandemia ela vai continuar ela vai se perpetuar hoje o analfabeto digital é um sujeito à margem da sociedade as mais básicas funções exigem um conhecimento mínimo e a gente tem uma parcela significativa da população infelizmente que é analfabeto virtual analfabeto funcional do mínimo da leitura então acho que repensar valores esse momento em que para muitos eu não sou tão otimista de achar que as pessoas elas mudaram os seus valores e vão ser mais ser mais preocupadas com o outro talvez alguns que já tinham esse encaminhamento mas da forma como nós vivemos hoje eu sou um pouco pessimista nesse sentido eu acho que a gente vai continuar nessa disputa de campo nessa luta por uma transformação de uma sociedade que ela vai se dar nesse repensar de valores básicos e que é pré-pandêmico a pandemia nos colocou confinada nos mostrou que muitas vezes a gente precisa de menos coisa não precisa com tanta roupa as novas etc mas ao mesmo tempo cria uma cultura do facebook que está todo mundo lindo e feliz o tempo todo isso não é de agora não é da pandemia mas é porque a gente aí fica dedicado no instagram facebook essas coisas minha filha diz que eu sou velha por causa do facebook mas essa coisa do instagram que está lá todo mundo lindo fofo maravilhoso então essas questões são questões pré-pandemia que se se concentram e a gente precisa pensar isso não tem resposta ainda o que fazer com elas mas o que a gente sabe é algo muito simples que é um caminho uma sinalização a gente precisa poder estar junto e trocar e acolher o outro a partir disso a gente olha de uma forma ampliada para essas pessoas então pensar pós-pandemia a gente vai trazer o que veio de antes e vai precisar cuidar do que vem de agora vai ser um caminho um caminho bastante lento desse retorno e não só causado por questões ligadas à pandemia eu acho que isso a gente precisa é uma discussão difícil mas a gente precisa poder ver a gente traz todos os ranços que a gente já vinha e que se agudiz aqui na pandemia ranços morais ranços de preconceitos de estímulos que se associou com uma quarentena e que se mostra por exemplo quando a gente vê festas de mil pessoas então assim isso é da pandemia isso mostra o que a gente vem construindo na sociedade é um pouco isso que eu penso e eu acho que é um pensamento meio duro mas mas seguindo doutora Ana Paula os passos da compaixão a gente tem que reconhecer o mais duro que seja e é talvez reconhecendo essa dureza que a gente possa começar a promover uma mudança e aí para a gente ir caminhando para o término doutora Elane depois a Natália para a gente fechar e vai ter um fechamento rapidinho pode ir doutora Elane é bom primeiro assim eu queria contar uma história a gente tem que eu ajudo ajudo não assim eu tento colaborar eu tento colaborar tem um instituto instituto mãos amigas foi criada pela mãe de um paciente ele inclusive hoje com o tratamento que ele segue com medicamento tudo ele faz faculdade então ele tem uma vida entre aspas mais próxima do normal que a gente pôde oferecer e é muito interessante porque diante da angústia dessa mãe ela criou esse instituto para poder ajudar outras famílias que não sabiam onde buscar ajuda onde buscar principalmente nessas crises era isso que eu queria falar naquele momento então então assim eu acho que e aí eu acho que pega a fala da Natália eu acho que é isso assim essa coisa da compaixão um com o outro esse momento de pandemia vai ter gente que realmente vai como diz vai entrar e sair como se nada tivesse acontecido realmente igual a própria Ana Paula falou mas eu acredito que se a gente puder estar fazendo esse trabalho de formiguinha sensibilizando como o próprio Jaqueline mesmo disse então assim eu acho que nosso papel no mundo ele está aqui como um papel transformador vamos tentar fazer uma diferença na vida das pessoas eu acho que com exemplos até com essa doçura porque a gente já é muito duro com a gente e nessa pandemia a gente tem uma tendência a expor um lado mais às vezes defensivo ou agressivo então eu acho que o momento é esse eu acho que essa questão dessa roda foi maravilhosa para poder conhecê-la com seu trabalho Natália maravilhoso a gente faz tem umas instituições por exemplo que a gente está criando um grupo assistencial para a gente poder fazer a inserção de pessoas que perderam emprego na pandemia que é muito muito grande e também então é assim é uma das coisas que a gente vai fazendo uma formiguinha ali é o que pode aqui e ali esses atendimentos também porque a maioria das pessoas elas precisam estar bem para poder às vezes levar a família inteira porque a gente vê muito isso muita pãe igual vocês aí cuidando da família quer dizer se vocês estarem da família não estiver bem é aquela coisa do oxigênio vocês tem que estar bem a gente tem que estar bem para poder ajudar as pessoas então eu acho que cada um do seu jeito né então eu só tenho que agradecer essa oportunidade conhecer vocês trabalho maravilhoso né as meninas do Ministério Público que assim por essa oportunidade a gente tem que colocar mesmo à disposição sempre tem meu e-mail aí vocês também tem meu celular pode ficar à vontade até para compartilhar para o grupo e é isso gente assim é sempre aprendendo e agradecendo porque é um dia de cada vez e essa troca eu acho que em algum momento a gente fala assim ah ela falou isso boa ideia vamos acatar isso né muito obrigada meninas uma tarde maravilhosa assim sabe de muita emoção de muita luz mesmo que eu vejo que é um intuito muito grande muito de a gente crescer junto de um uma dar a mão para a outra ninguém largar a mão de ninguém muito obrigada meninas obrigada doutora Elaine Natália pode falar tá mudo Natália tá mudo ops desculpa voltou eu vou ser breve eu também assim não tenho necessariamente não tenho não tenho esse otimismo da gente renovar nossos valores como sociedade mas eu tenho essa visão de oportunidade individual de que a gente consiga sair um pouco do da busca pelo bem estar e entre na busca pelo aquilo que é importante para mim e aí nesse sentido eu só queria pegar a fala da doutora Ana Paula sobre as festas eu acho isso uma coisa muito importante a gente só para pincelar isso quando a gente entra na busca do do que é importante para mim e a gente sai na busca do bem para com essa ideia de busca do bem estar imediato a gente também pode entender que a nossa saúde mental porque muitas pessoas defendem participar de festas para manter a saúde mental a nossa saúde mental não funciona assim ninguém se sente bem a longo prazo prejudicando o coletivo a gente se sente bem como nós somos animais espécie coletiva a gente se sente bem quando o coletivo está bem também então não existe saúde mental que se sustenta com base em ações que ponham a população em risco isso se chama esquiva dentro da psicologia isso é fura do desconforto e tudo bem todo mundo quer fugir do desconforto é natural só que uma saúde mental ações duráveis de saúde mental elas levam em consideração outros fatores que estão relacionados aos nossos valores de vida e não ao bem-estar momentâneo que vem da esquiva de uma situação ruim eu vou depois deixar aqui o endereço da minha página lá eu tenho algum texto só sobre isso inclusive para quem quiser ver e eu quero agradecer muito a oportunidade também gostei muito de conhecer as colegas e participar do encontro acho que foi muito rico obrigada Natália doutora Ana Paula quer fazer as últimas considerações para a gente ir encerrando agradecer agradecer essa troca com as colegas poder conhecer o trabalho compartilhar essas essas reflexões que são são reflexões que a gente não tem não tem ainda uma resposta nesse campo tão complexo então dizer da gratidão do convite aceitei com muita honra esse convite do Conselho Nacional Ministério Público a colega Natália a colega Elane de ouvi-las que eu acho que a gente sempre leva um pouquinho para nós e pensar que as coisas para mim elas vêm do simples apesar da gente estar discutindo a questão macro-política uma boa parte das vezes mas da simplicidade dos lugares de onde eu vim eu vim de uma comunidade no Rio de Janeiro chamada Cidade é um lugar muito falado às vezes na mídia e lá tinha um processo entre as mulheres que era muito bonito que era quando chegava uma então normalmente as mulheres que estavam lá mudavam então chegava uma nova na casa aí lavava eu estava lá varrendo arrumando as coisas e tudo e era uma prática entre as pessoas entre as moradoras fazer a comida e compartilhar e levar lá na vizinha e esse vizinho muitas vezes era mais do que qualquer outra parte da família e foi um choque para mim hoje eu moro em Niterói numa região da zona sul de Niterói eu não sei o nome de boa parte dos meus vizinhos eu mal conheço e alguns não me dão bom dia quando eu entro no elevador então como é que essa sabedoria da simplicidade que é do acolhimento que é da compaixão que a Natália diz o que que isso faz a gente aprender muito mais do que qualquer uma dessas grandes literaturas que eu passei a minha vida inteira lendo para ocupar o lugar que eu ocupo hoje então é dizer que hoje aqui a gente trocou e para mim foi muito rico mas eu acho que a simplicidade é onde está a chave para a gente poder caminhar nessa nossa sociedade atualmente tão dura é isso obrigada obrigada Elaine Ana Paula Natália eu quero deixar registrado o agradecimento especial a a doutora Elaine desculpa eu vi que a mão levantou a senhora quer fechar não não ah então tá bom então também fazer um agradecimento especial a comissão de integração por ter organizado esse evento e tá teve sua início da jornada ontem ainda segue essa semana mas acho que a ideia de reverberação não significa um término né significa reverberar e com essa ideia de reverberar e pegando a questão que a Natália trouxe o que é importante para mim a gente encerra o evento com um conto os contos eles curam porque o conto ele conversa com o simbólico ele conversa como Jung falaria com aquele inconsciente então a gente compartilha com vocês um conto cada um vai receber esse conto da forma que lhe toca o conto como eu disse ele é simbólico ele tem vários papéis ali dentro então não necessariamente veja um conto de uma forma concreta né fixa permita que ele toque você o conto é a moça tecelã da Marina Colassante espero que vocês se deliciem ao tecer nós estamos tecendo essa rede juntos e que essa trama se prolongue que esse tapete como o da nossa moça tecelã também não acabe então a gente vai compartilhar o conto com vocês a moça tecelã Marina Colassante acordava ainda no escuro como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite e logo sentava-se ao tear linha clara para começar o dia delicado traço cor da luz que ela ia passando entre os fios estendidos enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte depois lãs mais vivas quentes lãs iam tecendo hora a hora em longo tapete que nunca acabavam se era forte demais o sol e no jardim pendiam pétalas a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais fiocudo em breve na penumbra trazida pelas nuvens escolhi um fio prata que em pontos longos rebordava sobre o tecido leve a chuva vinha cumprimentá-la a janela mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros bastava a moça tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza assim jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes no tear para frente e para trás a moça passava os seus dias nada lhe faltava na hora da fome descia um lindo peixe com cuidado de escamas e eis que o peixe estava à mesa pronto para ser comido se sede vinha suave era a lã cor de leite que entremeava o tapete e à noite depois de lançar seu fio na escuridão dormia tranquilo tecer era tudo o que fazia tecer era tudo o que queria mas tecendo e tecendo ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha e pela primeira vez pensou em como seria bom ter um marido ao meu não esperou o dia seguinte com capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia e aos poucos seu desejo foi aparecendo chapéu emplomado rosto barbado corpo aprumado sapato engraxado estava justamente acabando de entremear o último fio na ponta dos sapatos quando bateram a porta nem precisou abrir o moço meteu a mão na maçaneta tirou o chapéu de pluma e foi entrando em sua vida aquela noite deitada no ombro dele a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais sua felicidade e feliz foi durante algum tempo mas se o homem tinha pensado em filhos logo esqueceu porque tinha descoberto o poder do tear e nada mais pensou a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar uma casa melhor é necessária disse para a mulher e parecia justo agora que eram dois exigiu que escolhesse a mais belas lãs cor de tijolo fios verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer mas pronta a casa já não lhe pareceu o suficiente para que ter casa se podemos ter palácio perguntou sem querer resposta imediatamente ordenou que fosse de pedra com arremates em prata dias e dias semanas e meses trabalhou a moça tecendo tetos portas pátios e escadas e salas e poços a neve caía lá fora e ela não tinha tempo para chamar o sol a noite chegava e ela não tinha tempo para arrematar o dia tecia e entristecia enquanto sem parar batiam os pentes acompanhando o ritmo da laçadeira afinal o palácio ficou pronto e entre tantos cômodos o marido escolheu para ela e seu tear o mais alto quarto da mais alta torre é para que ninguém saiba do tapete disse ele e antes de trancar a porta-chave advertiu faltam as estrebarias e não se esqueça dos cavalos sem descanso tecia a mulher os caprichos do marido enchendo o palácio de luxos os cofres de moedas as salas de criados tecer era tudo o que fazia tecer era tudo o que queria fazer e tecendo ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos seus tesouros e pela primeira vez pensou em como seria bom estar sozinha só esperou anoitecer levantou-se enquanto o marido dormia sonhando com novas exigências e descalça para não fazer barulho subiu a longa escada da torre sentou-se ao tear desta vez não precisou escolher linha nenhuma securou a laçadeira ao contrário e jogando-a veloz de um lado para o outro começou a desfazer seu tecido desteceu os cavalos as carruagens nas estrebarias os jardins depois desteceu os criados e o palácio e todas as maravilhas que continham e novamente se viu na casa pequena e sorriu para o jardim além da janela a noite acabava quando o marido estranhando a camadura acordou e espantado olhou em volta não teve tempo de se levantar ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos e ele viu seus pés se desfazendo sumindo as pernas rápido o nada subiu-lhe pelo corpo tomou o peito aprumado e emplumado o chapéu então como se ouvisse a chegada do sol a moça escolheu uma linha clara e foi passando-a devagar entre os fios delicado traço de luz que amanhã repetiu na linha do horizonte Tchau 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 E aí